Era uma música que eu gostava muito de cantar, muito, muito. E ter a surpresa de gravar o solo dela foi muito legal, ainda mais que os meninos que entraram comigo foram os meninos que têm as mesmas novas experiências que eu. Eu não estava esperando quando a gente estava no processo de gravação e tal, aí o Lineu foi lá e falou pra gente que a gente ia gravar, que ele tinha mudado. Então foi uma expectativa diferente. A Maury já sabia da notícia que ela teria o solo. E o Lineu chamou a gente, vamos chamar os novatos aqui pra fazer um trio. E foi legal porque a gente conseguiu sentir aquilo que a música fala, aquilo que a letra traz pra gente. Foi bem bacana falar sobre essa paz e essa alegria quando a gente vê que Deus dá graça pra gente e a gente pode se sentir tranquilo, que tudo vai ficar bem. A música é uma exaltação a Deus, ele traz conforto pra nossa vida também. Quando eu estiver precisando sentir Deus mesmo nos momentos que faz difícil, eu sei que através dele eu tenho um conforto a mais e que ele me dá essa salvação que eu preciso. A salvação vem e a gente fica confortado por isso. E eu espero que toque o coração de todo mundo. Senhor, 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 Senhor